Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Iglu. Mês de novembro acabou e com ele chega aqui mais um vídeo de aquisições do mês. Roda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vou apresentar para vocês as aquisições do mês de novembro. Novembro foi meu aniversário, então tem alguns itens aqui que eu ganhei de presente. Então vamos lá, vamos mostrar aí para vocês. Finalmente tenho aqui em mãos um dos meus filmes preferidos. Em breve teremos vídeo especial no canal sobre esse filme aqui, hein? O Preço de um Resgate com Mel Gibson. É, finalmente aqui, versão importada, mas tem legendas em português, em português. Acredito que seja de Portugal, mas tudo bem, dá na mesma. Enfim, o Preço de um Resgate finalmente na coleção. Mais um filme aqui que eu estou muito interessado em ver, Ford vs Ferrari. Veio para a coleção também, né? Esse filme aqui com Matt Damon e Christian Baby. Todo mundo aí disse que é muito bacana. Eu não consegui assistir no cinema, mas devido às referências e também à promoção da Videopérola, acabei adquirindo este filme. Outro filme que também estava em promoção. E assim, às vezes tem alguns filmes que estão tão em promoção que você coloca na sacola lá apenas para não ter que pagar frete, né? Foi o caso desse aqui. Mas eu sou muito curioso por filmes desse tipo aqui, então acabei adquirindo também o Mega Tubarão. Mega Tubarão veio para a coleção. Espero que seja um filme bom, né? Vamos ver aí. Depois eu conto para vocês se valeu a pena ou não. Mais um filme que... Poxa, esse aqui eu queria muito este book, né? O este book dele é lindo, mas parece que nem sequer foi lançado no Brasil, né? Devido à pandemia aí, me parece, enfim. Mas o lado bom é que eu consegui um preço muito bom. Se eu não me engano, foi R$29,90 esse filme aqui na Videopérola, né? Blu-ray, Dois Irmãos da Disney Pixar. Blu-ray duplo, inclusive, está pesadinho aqui. E parece ser uma edição muito bonita também. Veio para a coleção Dois Irmãos Filmaço aí da Disney Pixar. E aqui agora três steelbooks. Olha aí, eu já tenho o Blu-ray do Dumbo, mas este steelbook aqui também na promoção, lindão, não poderia deixar de ter, né? É muito lindo esse steelbook. Mais um steelbook para coleção. Estou vendo que daqui a um tempo vou ter que atualizar aquele vídeo lá, hein? Aliás, se você não assistiu o vídeo recente que eu postei aqui no canal da minha coleção de steelbooks da Disney, da DC e filmes diversos, esse aqui é mais um que vai para a coleção de filmes da Disney. Dumbo! Outro steelbook aqui para a coleção Exterminador do Futuro. É, Exterminador do Futuro. Isso aqui eu ainda não abri. Acabei de receber o pacote e ainda não abri. Mas parece que é bem legal aqui a arte dele também. Muito bonito, hein? Muito bem feito isso aqui. Exterminador do Futuro. E finalmente eu tenho, ah, finalmente, olha quem chegou para a coleção. Star Wars The Rise of Skywalker. É, este steelbook lindo, hein, rapaz? Este steelbook lindo. Olha aí, rapaz, que coisa linda. Veio para a coleção também. Grande promoção. Não, este aqui foi preço cheio mesmo. Este aqui não entra na promoção, infelizmente. Mas os outros dois steelbooks peguei na promoção lá da Videopérola. E agora esse que eu estava esperando. Olha aqui o que chegou. Cinemagia, rapaz. Eu estou muito curioso. Muito curioso mesmo para assistir isso aqui. Que coisa linda. Vou fazer um vídeo especial disso aqui. Merece, viu? Merece mesmo. Cinemagia. A história das videolocadoras de São Paulo. Olha que coisa linda, hein? Ó, caixinha com desgaste aqui, né? Como se fossem as fitas VHS mesmo. Que coisa linda. Estou louco para assistir isso aqui. Estou louco mesmo. Coisa linda. Cinemagia veio para a coleção. E este mês, haha, algumas HQs. No caso aqui, o mangá do Jaspion. O regresso de Jaspion. Cara, se você é fã da série, você vai curtir muito isso aqui. Eu me diverti demais lendo isso aqui. Inclusive, uma forma bem bacana de você ler este mangá. Você ouvir ao mesmo tempo a música, a trilha sonora do Jaspion. Cara, é incrível. Eu ouvi a trilha sonora, mas mentalmente, na minha cabeça. Porque é muito presente ainda para mim. Eu sou um cara que gosto muito de música. Gosto muito de trilhas sonoras, de filmes, de séries. E essa trilha sonora aqui é uma que está presente na minha cabeça. E vai morrer comigo, né? Então, conforme eu ia lendo este mangá aqui. Inclusive, não é spoiler, tá? Mas, inclusive, tem a introdução. Como se fosse a introdução lá da série. Aqui também tem a introdução, cara. Então, a nostalgia é muito grande. É muito bacana. Já já eu mostro o que veio aqui. Deixa eu mostrar a capa, a arte da capa aqui. Que é muito legal também. Vejam só. O Regresso de Jaspion com Henri, Dai, Leon, Mia, Magaren, Satangos. Eu achei muito bacana isso aqui. Achei muito bacana também a ideia. Estou louco aí para que saia o filme. Para a gente poder prestigiar o nosso cinema nacional. Fazendo um filme do Jaspion. Que, por incrível que pareça, fez mais sucesso aqui no Brasil do que no próprio Japão. Olha, tem aqui também algumas curiosidades sobre a produção do mangá. E, obviamente, a história aqui. Olha que legal. Tem até algumas páginas coloridas. Mas é incrível. Você tem que ler isso aqui. É uma história que você lê rapidinho. Uma horinha aqui você já leu esse mangá. Mas, cara, é incrível. Se você curte Tokusatsu, se você curte o Jaspion. Que, inclusive, tem vídeo especial no canal sobre os DVDs do Jaspion. Tem até aqui. Vou colocar aqui para vocês o action figure que eu tenho do Jaspion. Pronto. Está aqui. Apareceu do nada. E o que mais que eu ia mostrar? Aqui. Um marcador de página. Que acompanha aí junto ao mangá. Muito legal. Na hora que eu abri, pareciam duas figurinhas. Muito bacana também. Tem aí o QR Code. Muito legal. Parece aí duas figurinhas do álbum do Jaspion. Cara, sensacional. Daqui a um tempo eu vou ler novamente. Porque é muito legal. Da mesma forma que a gente via episódios repetidos. Não tem por que não repetir a leitura deste mangá. Sensacional. Outra HQ aqui que eu ganhei. É esse aqui. Decomposição. Eu vi a resenha do Pipoca e Nanquim. Curti demais. Achei muito interessante. Achei muito interessante a ideia. E eu, como fã da DC, não poderia deixar de ter esse aqui na minha coleção também. Então, acabei comprando este decomposição aqui da DC. Que são os heróis da DC aí em zumbi. É, é isso aí. E, por último... Opa, tem as notinhas aqui. Deixa a notinha pra lá. E, por último, temos aqui a HQ do Cebolinha. Eu sou muito fã da Cebolinha. Sou muito fã da firma da Mônica. E, obviamente, do Maurício de Souza, né? Então, tá aqui. Não poderia deixar de ter esta HQ especial de 60 anos, rapaz. Do Cebolinha. Coisa linda, né? Muito lindo mesmo. Tá aqui a lombadinha da HQ do Cebolinha. Dono da Lua. Olha a parte de trás. Que legal. Show de bola. Sensacional. Muito bacana, né? Tá aí. É isso aí, pessoal. Essas foram as aquisições do mês de novembro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários quais desses filmes vocês gostam mais. Quais vocês já assistiram ou ainda não assistiram. Quais dessas HQs vocês também gostariam de ler. Tá bom? Deixem o seu like. Caso ainda não seja inscrito no canal, por favor, considerem fazer a sua inscrição. O Jaspion e eu agradecemos. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Yeah, 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 yeah. Tchau, tchau.